Em 2 Samuel capítulo 24, Davi desagrada a Deus ordenando um recenseamento dos combatentes disponíveis para ele. Em 1 Crónicas 21 diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Davi talvez estivesse agindo com orgulho para poder se vangloriar do tamanho do seu exército, não confiando em Deus. Uma peste atinge Israel, até que Davi constrói um altar e sacrifica as ofertas perante o Senhor. E chama sua atenção para o verso 4, muitas são as misericórdias de Deus. O levantamento do censo foi uma manifestação do orgulho de Davi. Ele queria conhecer o poderio militar de seu exército. Percebendo seu erro, o rei se arrependeu e implorou misericórdia divina. Em nossa caminhada por esta vida, todos pecamos, todos cometemos falhas, todos cometemos erros que provocam tremendos problemas. Todavia, a melhor decisão de um pecador é confiar no perdão de Deus. Nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado. Por isso, diante de um pecado cometido, a melhor saída é cair nas garras da graça. Bom, e assim terminamos o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, muito obrigado por me acompanhar todos os dias neste resumo, neste pequeno resumo comentário do capítulo do dia do Reavivados por Sua Palavra. Lembre, o mais importante é que você leia a Bíblia e que você ouça a voz de Deus. Se depois, você pode então assistir a este vídeo, que é um resumo daquilo que o texto do dia apresenta. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar e por me ajudar a espalhar em todos os lugares a Palavra de Deus. Se me permite orar agora? Obrigado, nosso Deus, porque estamos encerrando o estudo do livro de 2 Samuel. Obrigado pelas histórias e pelo aprendizado. Queremos aprender a depender do Senhor todos os dias de nossa vida. Temos um lindo dia, por seu poder e graça. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abração e até o nosso próximo vídeo.